Uma canção Criança que explora a vida e o universo Como o tequeiro, como o tequeiro Livre, leve e integral Gente simples que olha para o coração Respeitando o espaço de vida De cada um dos irmãos Criança que escuta o vento soprar E faz balancear, balancear Num cipó da floresta Eu que cresci dentro de um ventrecito E saí pra conhecer-me a mim Como uma flor sai do seu broto na primavera Gosto é do que é simples e sincero E rezo profundamente Para que se queime as impurezas E perdure o amor e a paz Que meus pensamentos sejam novos e dinâmicos E uma fina luz estreita Seja certeira ao falar de amor Uma luz em espiral Encontrei no bosque E me falou que tudo que se encontra no caminho Até o espinho, até o espinho É pra aprender comigo mesma Uma luz em espiral Encontrei no bosque E me falou que tudo que se encontra no caminho Até o espinho, até o espinho É pra aprender comigo mesma Então não se lamente por nada E abra, abra e abra A sua mente para o agora Aqui Então não se lamente por nada E abra, abra e abra A sua mente para o agora Aonde você chegou E quem nessa vida te ajudou As forças da natureza Aonde você chegou E quem nessa vida te ajudou As forças da natureza Quem pode cantar que cante Quem pode dançar que dance Quem pode falar que fale de amor Quem respira Respire profundo o ar de nossa mãe terra Quem pode ver Contemple a selva Seus animais e vegetais Quem pode pintar Que pintem belas flores E que amem os amores Enquanto os humanos estiverem na terra Uma canção que fale o que não se pode ver E o que não se pode tocar E o que não se pode tocar Pode se sentir e expressar Criança que explora Criança que explora a vida Criança que escuta o vento soprar E faz balancear E faz balancear Não se pode aflorestar E eu que cresci dentro de um ventrecito E saí pra conhecer-me a mim Como uma flor Sai do seu broto na primavera Gosto é do que é simples e sincero E rezo profundamente Para que se queime as impurezas E perdure o amor e a paz Que meus pensamentos Que meus pensamentos sejam novos e dinâmicos E uma fina luz estreita Seja certeira ao falar de amor Uma luz em espiral Encontrei no bosque e me falou Que tudo que se encontra no caminho Até o espinho, até o espinho É pra prender comigo mesma Uma luz em espiral Encontrei no bosque e me falou Que tudo que se encontra no caminho Até o espinho, até o espinho É pra prender comigo mesma Então não se lamente por nada E abra, abra e abra A sua mente para o agora Então não se lamente por nada E abra, abra e abra A sua mente para o agora Aonde você chegou E quem nessa vida te ajudou As forças da natureza Quem pode cantar, quem pode cantar, quem pode dançar, quem pode dançar, que dance, quem pode falar, que fale de amor E quem respira, que fale de amor Quem respira e profunde o ar de nossa mãe terra Quem pode ver, contemple a floresta, seus animais e vegetais Quem pode pintar que pinte belas flores E que amem os amores Enquanto os humanos estiverem na terra E que amem os amores